Hoje temos a prova da IAM, estamos aqui hoje no Centro de Tecnologia da UFRJ e estamos aqui para acompanhar os nossos alunos em mais uma etapa que eles estão com certeza mais do que preparados para concluir. Hoje nossos alunos estão vindo aqui para poder fazer essa prova, prova da IAM, prova que está acontecendo aqui no CT e nós viemos aqui hoje para poder mostrar para vocês um pouquinho de como vai ser essa prova. Eu acredito que hoje vai ser uma prova onde os nossos alunos vão se destacar. Estamos aqui com o Lucas, ele que é mais um candidato que vai fazer essa prova de hoje. Lucas, fala para a gente quais são suas expectativas para essa prova de hoje. Então, cara, eu estou confiante, apesar de ter um pouco de dificuldade em matéria exata, como todo mundo, tem que estar confiante. Ano passado eu fiz a ESA e já estou um pouco mais tranquilo com relação ao concurso militar, apesar de ter ficado um pouco ansioso ontem. Mas é isso, cara, tem que estar confiante, tem que acreditar no próprio potencial, acreditar que tudo que a gente vai chegar até aqui vai valer a pena, porque se a gente for com pensamento de pessimismo, de que não vai dar certo, realmente não dá. É experiência própria. O psicológico tem muita influência sobre a tua prova, sobre o teu desempenho na prova. Estamos aqui agora com a professora Cristina Castanheira, ela que é professora de Português em Redação aqui do Curso de Progressão Autêntica. Professora, fala para a gente quais são as expectativas para essa prova, o que o aluno pode esperar para essa prova? Então, ele pode esperar uma prova bastante interpretativa, uma prova com bastantes pegadinhas na área da semântica. Então, a gramática que cai, ela cai dentro dos textos. Ele sempre precisa ler o texto, ler o anunciado duas vezes, ter bastante calma, porque aquela parte gramaticaleira mesmo não cai para eles, a prova toda é muito de leitura. Aí tem que ter muita atenção. Professora, para você, como é ver o seu aluno em sala de aula, ver ele se dedicando, e ver ele hoje aqui, aqui no Centro de Tecnologia, vindo para poder fazer essa prova? Como é o sentimento para você? Então, é um misto de certeza de dever cumprido, que a gente está tranquilo com o fato de ele estar aqui, a finalização do trabalho, mas a gente fica muito emocionado. É como se a gente tivesse a nossa cria ali, e a gente quer ir com ele para dentro da prova, só que a gente só pode ir até o portão. A gente quer proteger o máximo. Mas assim, estar aqui já faz a gente ficar mais tranquilo, porque a gente está perto dele. Estamos aqui agora com a Miriam, ela que trabalha aqui no curso de progressão. Miriam, fala para mim, você está animada para essa prova de hoje? Nossa, eu estou muito animada, a minha expectativa é que os nossos alunos realmente façam uma boa prova, e estar num momento assim com eles é bem legal, bem emocionante. Que bom. Miriam, qual é o seu maior talento? Meu maior talento é da estrelinha. Você pode dar uma presente aqui agora? Dou. Beleza, então. Bom dia, meu nome é Felipe Estevam, aqui estamos numa prova inédita para aprender de marinheiro. Eu estou com meu amigo que se chama Sorriso, e até hoje ninguém sabe o nome dele. Ian Ferreira. Ian Ferreira. Você prefere a Marinha por quê? Desde criança. Desde criança? Desde chá de bebê, né? Teve aquela fantasia toda, aí tem aquela foto de sala de marinheiro. Entendi, bacana. Esse é o primeiro ano de concurso? Segundo. Segundo? O primeiro foi de quê? Aprendiz também. Aprendiz também? Claro. O que você está fazendo para melhorar? Estagiei no curso de progressão. Motivação nota mil para passar nessa prova. Caramba, que legal. Agora vamos fazer umas perguntas estrangeiras? É... É... What's your name? My name is Ryan. Tá afiado, moleque! Carada! Very good, very good. Good. E assim, como é que você fez para gravar as fórmulas? São muitas fórmulas, né? Muitos exercícios. É só você focar, fazer muitos exercícios que vai dar tudo certo. Fica tudo na cabeça. Sempre você vai lembrar da fórmula na hora. Mas e aquelas pessoas que ficam no Zap Zap? Ficam vendo muito filme no Netflix? Como é que ela vai gravar a fórmula? Como é que concilia isso? Tem como? Tem como não. Não tem como? Não tem como não. Não tem como não. Tem como não? Não tem como. Não? 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3. Motivação. Mais apoio. Motivação de estudar. Eu vou ficar vendo filme em vez de estudar para mim a prova. Mas o filme não dá uma motivação. Só que você pega a vocabulação. Aí tu tá contradizendo porque tu falou que não pode ver filme, pô. Não. Você perguntou sobre fórmula. Como eu vou gravar uma fórmula de Bhaskara onde um triângulo qualquer vê no filme? Vou tirar o triângulo daquela árvore, pô. Não faz sentido. Aí é complicado. E você pretende fazer outra prova além dessa? E a fuzileira e essa. E você passando nessas? Você passando nessas aí. Qual você vai escolher? Meu sonho é eu. Meu sonho é eu. E Ander de pequenininho. Alô? Quê? Muito obrigado pela entrevista. Estamos aqui e até mais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele like. Siga a gente nas nossas redes sociais se você tiver alguma dúvida. Liga pra gente também. Os telefones vão estar aparecendo aí na sua tela. E vence a progressão você também. Eu sou o campeão. Um, dois, três, quatro. Toma o campeão. Um, dois, três, quatro. De guerra, de luta, de raça e vibração. Copa alfeando, amenando projeção. Vitória que é certa e não há moleza não. Enfugamos humildade por determinação. Vamos, dois, três. E vence, ataca, na guerra ou no mar. Sem medo do perigo, com coragem a conectar. A vida dela faz a nossa melhor obrigação. Sem medo da liberação. Perdimos a Maria, a boa multiligeração. Aerta Maria, Brasil. Ura! 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 Tchau, tchau.